Olá pra você, seja muito bem-vindo aqui a mais uma quarta-feira de cabelo do canal. Se você já me acompanha aqui, você sabe que eu não estou feliz com as luzes que eu fiz. Não foi nem pelo modo de fazer nem nada, que eu acho que foi muito mais prático o jeito que eu fiz dessa vez. E eu consegui fazer pouquinhas luzes do jeito que eu queria, só pra dar uma iluminada mais aqui em cima, porque aqui tava muito escuro e aqui tava muito claro e aí tava um contraste muito alto. Até consegui fazer isso, mas eu não gostei do resultado no final e aí que eu vou tirar isso. E pra isso eu comprei essa cor aqui que eu nunca usei, que é um Chocolate Truffle. A outra que eu uso é a 513, que é uma cor mais neutra. Essa daqui ela vai ficar um pouquinho mais quente no cabelo. Então eu vou usar essa tintura hoje e vamos ver o que vai dar, né? Tomara que dê certo a cor, porque as luzes já não deram, eu já não fiquei feliz com o resultado. Tomara que com essa daqui eu fique contente. Eu vou passar aqui agora esse cabelo, como é que eu trato ele, gente? Como é que eu tô tratando? Já tem vários vídeos aqui no canal mostrando os produtos que eu estou utilizando pra poder cuidar do cabelo agora, porque eu, nessas épocas, assim, que eu tô fazendo mais procedimento químico, eu vou sempre cuidando, assim, bastante do cabelo. E aí agora os produtos que eu tô usando são o Extensionist da Kerastase, eu tô usando o Chromologist, não sempre, tá? De vez em quando. Tô usando também esse aqui da John Frieda, que eu tô gostando bastante, é um de nutrição e eu uso mais, assim, quando eu tô com pressa, lavo o cabelo, passo no chuveiro mesmo, deixo cinco minutinhos, tiro o excesso de água, né? Passo, deixo cinco minutinhos, também tô adorando. Esse aqui já tá até acabando, vou comprar outro depois. Ou então vou testar um outro produto, algo assim. Aliás, se quiser uma resenha nova, me diz aqui embaixo no canal, tá? Me diz aqui embaixo nos comentários, tá? Bom, deixa eu começar aqui, que eu vou falando, e aí eu não vou coordenando as coisas, o vidro já tá aberto, uma bagunça. E aí que eu vou começar aqui, aplicar. Você piscou e eu voltei aqui com o cabelo pronto. É, não foi tão rápido assim. Demorou bastante pra esse cabelo secar. E aí depois que ele secou, eu passei um pouquinho a chapinha aqui, porque por mais que eu tenha feito a progressiva, a chapinha... Como eu não fiz muito bem a chapinha, aqui tá meio onduladinho assim, quando seca naturalmente. Mas tá bem fácil pra arrumar. Eu só passei a chapinha aqui mesmo no topo do cabelo. E aí o cabelo ficou assim, gente. Com essa cor aqui. Sempre que eu falo, o casting, geralmente quando eu passo, ele fica com uma cor bem mais escura do que tá na caixa. Na caixa ele tá assim, ó, esse 515. Essa cor aqui é um castanho claro. E aí ela tem os reflexos cinza e nuances alaranjadas. O que deixa essa coloração aqui um pouquinho mais neutra, né? Deixa mais neutra. Então ela vai combinar aí mesmo com quem tem o tom de pele mais frio ou mais quente, seja um neutro frio ou neutro quente, acaba dando certo. Então eu usei essa daqui. Eu geralmente procuro por tons mais neutros, assim. Geralmente eu uso, quando eu quero escurecer o cabelo, eu uso 513, algo assim que eu gosto também. Porque tem reflexos dourados. E aí deixa também, como eu sou neutra quente, então deixa aí o meu cabelo mais uniformizado com a minha pele, com a cor do meu olho. Essa daqui, ó, esse tom alaranjado dela, dá pra ver nos reflexos. Você vendo aqui, parece que ele tá completamente preto, né? Mas não tá. Ele tá com uns reflexos mais alaranjados. E aonde tá com luzes, esse cabelo tá mais claro, então ele tá ali com algumas mechas nele também. É porque um cashing creme gloss, a cobertura dela não é tão alta, assim, dessa coloração, não é tão alta como a de uma permanente. E aí ela não vai cobrir uniformemente o cabelo. Vai ficar aonde tá mais claro, mais claro. Aonde tá escuro, mais escuro. Se eu quiser um tom mais uniforme, eu uso uma coloração permanente mais escura, bem mais escura que o meu cabelo. E aí acaba ficando. Mas eu gosto de fazer assim, eu gosto de deixar nesses tons. E eu acostumei, eu não consigo entender. Eu sempre gostei tanto de luzes no cabelo. Eu sempre achei que quando eu tava com contraste mais baixo entre a pele e o cabelo, né? Eles não estavam tão evidentes. Eu sempre gostei muito mais, assim. Eu achava muito mais harmônico pra mim. E agora do nada, assim, do nada, de uns tempos pra cá, desde que eu usei a última cor, que eu até fiz o vídeo aqui também, desde que eu usei a última cor escura no cabelo todo, eu acostumei que eu não consigo mais me ver no espelho com outra cor. Eu já usei no passado, quando eu tinha em torno dos 20 anos, algo assim, eu já usei vários tons escuros no cabelo e eu nunca gostava. E eu sempre voltei pra luzes depois ou pra um tom mais claro. Já usei o cabelo também bem avermelhado. E mais preto, escuro, castanho muito escuro. Não era a minha cor. Agora, na minha cabeça, só faz sentido isso. A gente vai mudando, né? Conforme vai passando o tempo, é esquisito, né? Bom, é a idade. Bom, mas é isso. Esse cabelo, então, ficou assim. E aí, eu vou continuar tratando esse cabelo com os cremes bons, principalmente porque eu fiz luzes, fiz progressiva, colori o cabelo, usei um tom de loiro no cabelo, sem amônia também, como esse castinho aqui. Usei pra poder cobrir aí, preencher as luzes. Acaba sendo uma química também, né? Acaba sendo agressivo pro cabelo também. Então, eu tava tratando bem o cabelo e agora, com essa daqui, não vai ser diferente. Vou continuar tratando esse cabelo muito bem. E é isso, né? É importante a gente ter esse cuidado aí, porque um cabelo bem tratado acaba mexendo muito com a nossa imagem, né? Falando muito por nós. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Aliás, mexe muito com a nossa imagem. Na sexta-feira, tem sexta-feira de moda aqui no canal, tá? Você não perde por esperar os próximos vídeos que estão vindo aí. E também, eu fiz um último vídeo sobre tecido. Eu sei que é algo que as pessoas sofrem muito na hora de comprar as roupas. O vídeo está no canal, tá bem completo, tá com muita informação. Eu tenho certeza que vai mexer aí com a sua cabeça. Eu vou continuar esse assunto sobre tecido aqui. Preciso falar melhor com vocês sobre os tecidos de verão, sobre os tecidos pra inverno. Pra você entender, te dar dicas aí pra hora que você for comprar a roupa, pra você não gastar seu dinheiro à toa. Mas é isso. Então, você não perde por esperar. Se inscreve aqui no canal pra você continuar recebendo esses vídeos, tá bom? Um beijo pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo que já é na sexta-feira. Beijo!